E aí pessoal, Lohane aqui e bora dar uma conferida bem rapidinho assim na nova temporada de Fortnite. Eu gosto muito do jogo e eu sempre compro o passo de batalha, né? Então assim, eu tô muito curiosa pra ver como que é essa nova season, a Paradise. Então a gente vai ver junto o que que tem de novo, qual que é as armas que saiu. Ai meu Deus, eu espero que não tenha que sair da SMG, que eu gosto muito dela, porque eles tenham dado um downgrade nela, pelo amor de Deus, eu não tenho feito isso. Mas enfim, bora conferir então como que ficou. Isso aqui, mano. Que linda! Gente, que linda! Ai, que gracinha! Ai, que linda! Aguenta! Gente, que foda! Será que tudo está no passe? Tudo está no passe? Ai, que bonitinha da menina de anime! Meu Deus! Vai! Confirma! Confirmamos! E cara, o passo de batalha tá muito bonitinho, vamos ver o que que tem aqui, né? Então a gente já começa aqui quando você compra, né? 950 V-Bucks, você já ganha essa menininha aqui, né? Que ela já dá como ownage. E aí a gente, as primeiras coisas que eu pego é, tipo, papel de parede, que eu acho eles muito lindos, muito lindos mesmo. Vamos ver aqui a página 1, então. Não, calma, vamos por partes. Temos aqui um sticker de coração, mochilinha, um negócio de cair, né? Um efeitinho. Wrap pra arma, V-Bucks. Deixa eu já pegar o V-Bucks aqui, né? Porque a primeira coisa, na verdade, que eu pego é V-Bucks. Depois eu pego os papéis de parede. Temos também uma tool. E a segunda página. Papel de parede. Nossa, mochila da hora, hein? Cara, muito legal, hein? Olha a mãozinha de croma. Mano. Beleza, página 3. Vamos ver só os personagens. Uma máscara, então são variações. Legal essa, hein? Ai, gente, esse aqui é dois em um. Ou é um bichinho que controla o outro? Ele fica com um controlezinho na mão. Ui, que bonitinho. Isso aqui é um... Blinder. Que legal, vai. Não, muito da hora. Vai, peraí, tem mais um? Um tool. Esse gatinho. Oh. Meow. Eu tenho o Meowscos. Eu acho que chama que é o musculoso. Também era de passe de batalha. Ai, laser de gato, mano. Ai, que legal. Ai, eu quero muito essa menininha de anime. É muito fofa. Ah, não, gente. Olha essa mochilinha. Gente. Que bonitinho. Que bonitinho. Ai, que bonitinho. Ai, que bonitinho. Assim, nenhuma glinder, nenhum paraquedas. Não. Esse negócio de cair, eu não gosto de usar. Esse trem de... Esse efeitinho, né? Esse trail que faz, eu não gosto de usar. Eu acho que polui muito e chama muita atenção. E os blinders, que é os paraquedas, nenhum vai superar o que eu tenho. Que é o da Kurama, né? Do Naruto. Então, nenhum nunca vai superar esse. Ai, que bonitinho, vai. Nossa, que bonitinho. Que linda. Olha, esse wallpaper, mano. Eu adoro os wallpaper. Esse aqui é muito normal. Ai, a variação do gatinho. Muito fofo, vai. Ai, eu voltei. Lá embaixo. Nossa, tem uma menininha muito bonitinha aqui. Gente, eu só quero ver a menina. Caramba. Que isso, gente? Ai, que linda. É a versão do menino? Mas eu quero a menina. E a menina é muito bonitinha, vai. Gente, as coisinhas dela. Gente, olha essa wrap pra arma, velho. Ai, que lindo. Que lindo. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Ai, esses negócios eu não gosto. Eu não curto muito. Eu quero a menina. Põe a menina. Ah, o cara se transforma na menina. Ai, ela é tão lindinha. Ai, meu Deus. Eu quero. E por último aqui, temos a Gwen. Spider Gwen. Que linda. Eu gosto mais das skins próprias do Fortnite, sabe? Eu não curto muito essa de... Da Marvel, da DC. Apesar de eu gostar muito dos heróis, dos filmes, do universo e tal. Tudo. Gosto bastante. No Fortnite, eu acho mais interessante as skins do próprio jogo. Que eles fazem. Então, essas assim, de comercial, eu não curto muito, não. Não faço muita questão de ter elas, não. Mas, aqui não é o Homem-Aranha, né? É a Gwen. Ai, tipo, eu gosto mais de personagem feminino. Eu só jogo com personagem feminino. Então, quando é menina, eu ainda faço um esforço pra pegar elas. Se for Homem, eu, tipo, eu não pego. Se for personagem masculino, eu foda-se. Eu largo pra lá. É... Mas é isso. Ai, que legal. Nossa, a Gwen fazendo isso aqui vai ficar muito bonitinho. E o wallpaper dela. Não, gente. Amei. Amei o passo de batalha, mano. Agora, vamos entrar no jogo e ver o que que saiu, o que que entrou. Será que o Chroma vai estar tomando conta de uma parte do mapa? Bem legal, hein? Vamos ver aqui. Hum, temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete novas regiões pra explorar. Então, estou do lado azul, né? A gente vai já dar uma exploradinha aqui em cima de Grease Grove. Nossa, tá bem colorido o mapa, hein? Nossa. Grease Grove não estava assim da última vez que eu joguei, não. Agora roxo. Nossa, saiu a floresta encantada. Era tão bonito. Mano, a árvore, ela era tão bonita. Oh, não. Não creio. O que é isso? Um lobo branco? Um lobo de Chroma? O que é isso? O povo dançando aqui. Curti. Gente, olha que lindo. Ai, eu vou morrer de todo jeito, mas... Olha que lindo. Ah, não vai dar pra subir pro carro aqui? Tudo cheio de Chroma. Olha que lindo. Caramba. Não, vou lá. Vou morrer, mas tudo bem. Oh, tinha gente aqui. Eu vou morrer. Levei junto. Ai, ai. Gente, esse lugar é muito legal, velho. Shimmer and Shrine. O que é isso, gente? Eu não sei. Eu tô pegando umas chavinhas aqui que eu não tenho a mínima ideia do que seja, mas... Tô pegando, né? Porra. Ai. Acabou. Morreu. Só como é isso, não vai. Caramba. Três de cima de mil, ué. Tá doido. Uh, bora lá. Peraí. Rodou o mapa? Não, descobri embaixo, né? Ah, tá. Tô doido aqui, gente. Vai descobrir mais esse pedacinho aqui. Eu gostei muito de Shimmer and Shrine. Muito bonito. Muito bonito. Tudo de croma. Vamos lá. Ah, de Dionésio. Saiu do mapa. Era aqui, Dionésio. Ah, não. Continua sendo aqui, né? Mas tá meio diferente. Gente, eu quero saber o que é essas chavinhas aqui que eu tô pegando. Ah, lá. Ah, não. Mudaram o Dionésio. Eu não gosto tanto de Dionésio. Mudou. Tinha que tá quase igual, mas... Ah, eu gostava. Eu só caí aqui, mano. Pegar esse aqui, talvez. Ah, não. As SMG tá muito ruinzinha. Queba! Queba! Ah, não. Não é. Ai, mas para de me trollar, mano. Parece muito. Dependendo... Assim, olhando assim, ó. Parece a outra. Ah, não. Vai. Por um segundo eu tinha ficado tão feliz. Mas tão feliz. Ah, não. Que tristeza. Que tristeza. Olha só. Eu não vou lá. Quero ver o mapa. Deixa eu ver aqui, rapidão. O que que é isso? Espete. Não falo o que que é. Parece que você vira um chrome por um tempo, assim. Você fica todo cromado. Mas eu não sei o que que faz. Ah, que legal! Que legal, que legal, que legal, que legal, que legal, que legal. Você, tipo, você faz uma barreira, mano. Olha lá. Que legal! Gente, que legal. Olha isso. Amei. Aí sim. Você pode passar pelas barreiras que tá cromado, ó. Nossa, que divertido. Muito legal. Isso ficou muito legal. Adorei. Você também virou o croma. É isso que faz. E como que eu volto ao normal? Gente, cadê mais? Vamos lá fora. Ah! Com o shift. Com o de correr do personagem. Ele vira essa bolinha. Aí ele não atravessa. Legal, cara. Arrumei. Olha, você vai na surdina. O mato inteiro, 100%. Acabou os prédios? Ah, não. Aí ficou melhor. Eu não gostava daqui, as prédios lá. Era muito complicado. Eu me perco todo lugar, gente. Eu não estava saindo desse buraco aqui. Tudo cromático. Achei que era o de slurp. Não era. Olha só. Ah, então, assim que ficou, os prédios foram embora. Eita, vamos embora. É, show. Cara, isso aqui ficou muito legal. Uma galinha de croma. Uma galinha de croma. Uma galinha de croma. Que bonitinho. Olha isso, mano. Que fofa. Gente, aquilo ali é um lobo cromado nadando. Chique. Nossa, a árvore está toda depenada. Coitada. Nossa. Ela era tão bonita. Eita, estão jogando fogo aqui na mim. Mas, galera. Vou ficando por aqui. Queria só mostrar mesmo as mudanças mais radicais, assim, do Fortnite. O que tem de novo. Eu adorei aquele negócio do croma. Você poder atravessar as faredes. Deu uma dinâmica bem divertida. E vai dar para fazer muita estratégia nova no jogo. Curtei muito. Teve também uns bichos, né? Que estão cromados. E foi o que que a gente viu? Lobo e uma galinha. Muito doido, mano. E também... As coisas também estão cromadas, né? E deixa eu só... E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Ah, vai fugir? Ah, fugiu, olha só. Bom, galera, vou ficando por aqui então. Eu só queria trazer os highlights dessa nova temporada do Fortnite. E, tipo assim, gostei muito do passo de batalha. Tem skins muito legais aqui, tem muita coisa muito bacana. Alguns assets, como umas mochilas, uns efeitos de caída também muito legal. Apesar de eu não gostar, tem muita gente que gosta. Eu curti muito, cara. E o item, cara. Nossa, entra um parênteses muito bom. O item novo, de croma, que você transforma as coisas em croma, você vira uma bolinha, né? E sai pulando por aí. Pode dar uns dashzinhos. E atravessar a parede. Nossa, isso vai dar muita dinâmica legal, cara. Apesar de ser um pouco lento pra atravessar, é muito legal. Eu gostei, curti dessa ferramenta, cara. Gostei bastante. Nossa, agora que eu tô pensando. Eu não reparei se tinha aquelas paredes de ferro. Tipo, tem um life muito grande pra você poder destruir. Mas se ainda tiver elas e você atacar esse croma, você entra lá dentro com o inimigo. Ele vai te ver chegando e provavelmente vai te meter bala, mas é um jeito. Até mesmo um jeito de você escapar. Se você se fechar, né? Se tiver vindo a safe. A safe. Se tiver vindo a storm, né? A tempestade. Você conseguir sair dessa caixa de metal. Nossa, da hora. Só que eu não reparei. Eu acho que não tinha. Pelo menos no Team Rumble não tinha, né? Bom, agora é continuar upando aqui. Curti bastante. Então, era só isso, então, gente. Hoje à noite sai vídeo do Half-Life, episódio 3. Sete horas da noite. Esse vídeo aqui do Fast Night eu vou upar ele agora à tarde. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo jogo. Tchau! Eu vou dar uma olhada aqui nas casts. Porque... Apesar de eu não gostar de fazer cast... Eu vou dar só uma olhadinha... Nas mais facinhas. Ah, essa aqui tá quase.